Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, o valor dos aluguéis acumula um aumento de cerca de 18% no ano. Apesar da alta, os locatários recorrem às negociações e, pelo grande número de imóveis vagos, fica mais fácil fechar um bom negócio. A repórter Soraya Lawan tem mais informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Soraya. Quem precisa alugar, tá no comando agora, né? Pois é, Carla. A palavra de ordem agora, nesse momento, é mesmo negociação. Boa tarde pra você e pra todos que estão acompanhando a gente. Olha só, a cada quatro imóveis disponíveis pra alocação aqui na cidade de São Paulo, pelo menos um está vago. E isso é muito reflexo, sim, da pandemia, em razão de algumas atividades econômicas, principalmente as atividades escolares, que foram bastante afetadas pela pandemia e também a paralisação do comércio. Então, como o mercado tá com muita oferta, os proprietários, eles estão mesmo mais dispostos à negociação. É aquela história, é melhor você ter um imóvel ocupado do que um imóvel sem inquilino, né? Sem você tá recebendo aí um aluguel. Portanto, a crise da pandemia, ela provocou, então, derrubou os valores dos novos contratos de aluguéis, tanto pra imóveis residenciais quanto pra comerciais e inibiu também a aplicação dos reajustes feitos pelo IGPM, que é um índice que tradicionalmente é usado aí pra referência, pra atualização dos valores de contrato, que teve essa alta, como você já adiantou, de 18% ao ano e de 20% em 12 meses, muito puxada, então, pela alta do dólar. E de acordo até com a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, como eu já disse no comecinho, esse é o momento de negociar. Volto com vocês no estúdio. Obrigado.